Pessoal, tudo bem? Aqui é o Sandro Padial, novamente, canal Padial Jiu-Jitsu. E estamos aqui para essa aventura pelo Jiu-Jitsu, o sexto episódio. Mais uma vez, o hiper, mega parceiro do canal, o Fábio Kiu. Eu chamo ele de Fábio Kiu Takau, mas percebi que ele está sempre falando que é Fábio Kiu. Então, agora eu vou falar Fábio Kiu. Pessoal, curte o canal, dá esse suporte para a gente, segue, ativa o sininho. A gente está colocando esse breve resumo da história do Jiu-Jitsu, um formatinho sucinto para que chegue ao maior número de pessoas, duas vezes por semana. Um na terça e um na sexta. Esse é o sexto episódio. A gente espera tentar passar por todos os personagens e histórias que realmente vale a pena falar, nesse formato de oito, dez, estourando 15 minutos. O que a gente vai falar hoje? A gente falou nos últimos dois capítulos sobre Conde e Coma. Então, agora a gente queria trazer à tona, para aqueles que não conhecem, muita gente já ouviu falar, de dois personagens importantes. Um é um japonês que foi, segundo registros, o primeiro a chegar aqui no Brasil. E outro, um aluno dele que, a princípio, tudo indica, que foi o primeiro a estabelecer uma academia de Jiu-Jitsu no Brasil. Então, Fábio, é com você. E aí, pessoal? Fala, Sandro. Obrigado mais uma vez para a gente estar aqui no canal do Padre ao Jiu-Jitsu. Vamos falar, então, sobre esse tema que o Sandro abordou aí. Nós temos aí algumas pesquisas que falam de vários nomes de quem foram os primeiros a trazer o Jiu-Jitsu, o Jiu-Jitsu, enfim, as artes marciais japonesas aqui para o Brasil. De forma clara, objetiva e documentada, o primeiro deles foi Sada Miyako. Sada Miyako foi contratado pela Marinha em 1908, chegou ao Brasil em dezembro de 1908, lá no Rio de Janeiro. Ele, não resta dúvidas, que foi o primeiro, de forma oficial, vamos dizer assim, de forma bem documentada, contratado especificamente para ensinar Jiu-Jitsu para a Marinha aqui do Brasil. Então, ele chegou em, como eu falei, em 1908, em dezembro. Em 1909, teve um caso bem interessante, que ficou, inclusive, muito marcado pela imprensa durante décadas, que foi justamente o Sada Miyako, além de fazer, ensinar os marinheiros, ele fazia desafios, ele fazia espetáculos ali no Rio de Janeiro, tanto em teatro, enfim. E, num desses desafios, ele foi derrotado por um capoeirista chamado Francisco Sirico, que era um estivador da época lá do Rio de Janeiro, um capoeirista. Ele aceitou o desafio. O Sirico, inclusive, ela até tinha uma certa idade, tinha 38 anos na época, foi lá, deu um rabo de arraia no Sada Miyako e nocauteou o Sada Miyako. Bom, esse episódio do Sada Miyako com o Francisco Sirico, ele realmente, como eu falei, ele ficou marcado na imprensa há muito tempo, porque existia uma certa resistência, tanto da imprensa, quanto dos próprios, alguns membros da marinha, em recusar o jiu-jitsu como arte marcial para ser ensinada para os marinheiros. Eles consideravam que nós já tínhamos a capoeira, e por que não ensinar a capoeira? Então, justamente por essa derrota do jiu-jitsu, essa luta ficou reverberando na imprensa durante muitos anos. Bom, depois do Sada Miyako, como eu falei, nós tivemos, inclusive, um esportista muito famoso aqui no Brasil na época, que era o Mário Aleixo. Ele sempre foi envolvido tanto em esportes como esgrima, lutas em geral, e ele foi um dos alunos que treinou durante um curto espaço de tempo com o Sada Miyako, e, em 1913, o primeiro brasileiro, então, a abrir uma academia de jiu-jitsu no Brasil foi o Mário Aleixo, no Rio de Janeiro. Ele abriu sua academia de jiu-jitsu lá no Rio e passou a ensinar... Ele já, eventualmente, ensinava tanto a polícia do Rio de Janeiro, quanto os militares do exército. O Mário Aleixo sempre foi envolvido nesses esportes de luta e ensinava para as forças policiais e do exército lá no Rio dessa época. Bom, que legal, hein, Fábio? Então, pessoal, nosso intuito é sempre trazer histórias bem fundamentadas, né? Então, que tenha saído no jornal, algum veículo de expressão. Então, esses nomes que a gente traz à tona estão aí. Vocês viram as fotos e não tem muito o que questionar, né? O que acontece é que a história, né, a gente sempre diz, continua aí bem viva, né? Então, algum outro personagem pode vir a aparecer conforme os pesquisadores e historiadores vão achando, né? Quando é que foi descoberto isso do Sadamiaco, Fábio? Essa história do Sadamiaco já é sabida da imprensa e dos especialistas, né? Quem pesquisa há muito tempo, tá? Ele é citado nos jornais, né? Mesmo nessa nossa era moderna da internet, eu lembro muito bem que quando começou a internet, você já via citações, né, do Sadamiaco, desde que a internet já começou a operar no Brasil, né? Quer dizer, obviamente que nós não tínhamos muitos detalhes, né, de como ter acontecido essa luta, de data, etc. Mas ele foi, como eu falei, justamente por essa luta ter sido muito emblemática na época, ela reverberou na imprensa há muitos anos. Até uma coisa curiosa, quando o Kondi Coma chegou no Brasil, foi, quer dizer, lembrando que o Sadamiaco chegou em 1900, no final de 1908, e o Kondi Coma veio chegar no Brasil só em 1914. Nas primeiras reportagens, inclusive, do Kondi Coma, o pessoal ainda citava essa história do Sadamiaco, que ele havia sido derrotado, né? Então, realmente foi uma história que ela ficou muito famosa na imprensa. E nesse momento aí, né, de 1908, o Kondi Coma provavelmente estava ou nos Estados Unidos ou na Europa, né? Também estava por aí, né? Exatamente, Sandro. Essa época, quando o Sadamiaco chegou ao Brasil, que foi em dezembro de 1908, o Kondi Coma, ele estava justamente saindo, foi o período que o Kondi Coma estava saindo da Europa e chegando na América Central, lá em Cuba, né, por onde ele passou, por vários países na América Central. Quer dizer, o Kondi Coma ainda estava fazendo aquela tour dele pelo mundo, quer dizer, demoraria alguns anos para até chegar ao Brasil. Legal. Outra coisa, o Sadamiaco tem... ele é da linhagem de Kodokan? Não, o Sadamiaco não é do Kodokan, tá? Ele não é originário do Kodokan, ele se dizia originário do Jiu-Jitsu tradicional japonês, né? Mas, assim, era muito difícil nessa época você determinar com muita precisão quanto tempo ele havia treinado, qual estilo, né? Não existia uma documentação farta como existe hoje, né? A única coisa que a gente tem certeza, realmente, é que ele não era do Kodokan. Tá, Fábio, muitas perguntas aqui, né, nos comentários, as recorrentes, é assim, pô, me recomenda um livro. Então, de bate, pronto, a gente nem combinou isso. O cara que quer começar a conhecer mais a história do Jiu-Jitsu, dá duas dicas de livros aí que você recomendaria para... Para quem quer começar? Para pessoas que não sabem nada da história do Jiu-Jitsu, eu recomendo, lógico, buscar alguma coisa na internet que, obviamente, uma outra coisa elas vão absorver lá de importante. Para quem já tem um pouquinho mais de experiência, tem o próprio livro da Reila Grace, né, que fala sobre a história do pai dela, que é o Carlos Grace. Nós temos a obra do Marcel Serrano, que ela é uma extensa coletânea de reportagens da Biblioteca Nacional, né? É que é onde quem já tem um pouquinho mais de conhecimento pode ver quais eram as informações que saíam nos jornais no início do século XX, enfim. E aí tem, lógico, a visão do Marcel Serrano sobre isso, mas cada um também vendo essas reportagens pode ter suas próprias conclusões. Então, quer dizer, com essas três ferramentas, eu acho que quem nunca estudou a história do Jiu-Jitsu pode começar a se aprofundar. Obviamente, nós temos outras publicações que são mais aprofundadas, mas é necessário antes ter um embasamento mínimo aí para poder ter um entendimento disso aí. É isso aí, pessoal. O próximo episódio, já vou dar aqui spoiler, vai ser sobre os cinco irmãos Grace. Carlos, Jorge, Gastão, Osvaldo e Hélio. É isso, Fábio? Vamos falar deles, o que cada um fez, qual foi a trajetória de cada um, mais ou menos, no Jiu-Jitsu, né? Para que estado que eles foram, onde se concentraram mais, porque eles, os que ficaram juntos mesmo foram o Carlos e o Hélio, os outros saíram do Brasil afora, né? Vamos falar deles. É isso aí. É isso aí, Sandro. Os irmãos Grace mais famosos, obviamente, são Hélio e Carlos, mas os outros irmãos, que são o Jorge, o Gastão Filho e o Osvaldo, também tiveram sua parcela de participação na formação desse processo que foi o Jiu-Jitsu Grace, mas vamos falar um pouquinho deles. Eu queria aproveitar também, só para a gente não deixar em branco, nós tivemos outras pessoas que chegaram antes do Kondi Koma, inclusive, que trouxeram Judo e Jiu-Jitsu, e a gente não tem o tempo hábil aqui para falar. Então, é importante dizer que houveram vários japoneses e até europeus que vieram antes do Kondi Koma ensinar Jiu-Jitsu aqui no Brasil. Esses europeus, obviamente, que eles se diziam especialistas, mas nós não temos como mensurar o conhecimento deles, mas eles vieram, por exemplo, para a polícia de São Paulo para dar aula de Jiu-Jitsu. Eu vou citar alguns nomes aqui, por exemplo, de japoneses que estiveram aqui no Brasil antes do Kondi Koma. Um deles é o Takesu Mamizuki, em 1911, que era do Judô. O Takaharu Saigo, ele já veio um pouco depois do Kondi Koma, que estava em 1922, em São Paulo. Tivemos também o Tatsuo Koshi, em 1924, do Judô. O Geomori, que também era do Judô, que estava aqui em 1928. Todos esses nomes, independente de estarem antes ou depois do Kondi Koma, eles ajudaram a fomentar esse cenário de Judô e Jiu-Jitsu das artes marciais aqui no Brasil. É, o próximo episódio é dos Irmãos Grace e o próximo provavelmente será do Geomori. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por prestigiar. Espero que vocês gostem. Terça e sexta, aqui no canal, tá? Pode esperar aí, que a gente está colocando os vídeos. Um abraço. Abraço. Até mais. Abraço. A CIDADE NO BRASIL